Oi pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Patrícia Fritz, eu tenho um blog chamado Organização etc e tal. Para quem já me conhece, continue assistindo e para quem está conhecendo, continue também. Então, é o seguinte, o meu blog, ele tem esse nome e ele vai deixar de existir. Calma, só o nome, o blog não. É o seguinte, eu tenho pesquisado bastante sobre como ser blogueira, como ter blog, como fazer, porque eu tenho blog já faz um tempão, mas sempre foi como um hobby, nunca foi como algo profissional e eu quero que seja, que se torne algo profissional, porém ainda tem muito que aprender, eu não sei muita coisa desse universo, que está sempre crescendo, então eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Tem alguns blogs assim que eu já sigo e eu já tinha visto alguns vídeos sobre como ser blogueira e algumas outras coisas assim, então eu assisti para ter mais informação e achei bem interessante. E uma das coisas que assim, me chamou bastante atenção, que eu sempre tive muita dúvida, é em relação ao nome. Porque eu sempre quis um nome que quando a pessoa batesse o olho, visse, ah, é a cara da Pathy. Aquilo lá é realmente a Pathy. Como pôr um nome num blog, foi que você tem que avaliar daqui uns anos, lá na frente, se esse nome vai te identificar. E assim, eu gosto, amo organizar as coisas, por isso que eu coloquei o nome organização etc e tal. E o etc e tal pelo fato de eu gostar de muitas outras coisas, eu não queria focar só numa coisa. Porém eu tenho analisado bastante que tem momentos da minha vida que eu não vou estar falando de organização, que seria o assunto principal. Eu vou querer passar para vocês assim, no dia a dia, alguma coisa que eu esteja vivendo, alguma alegria. Então, vamos supor, eu vou fazer uma viagem, eu vou falar da viagem e não vou falar sobre organização. E de repente, vai um próximo post, vê se é outra coisa, outra coisa e a organização vai ficar um pouco de lado. Então não tem por que eu deixar esse nome. Porque eu gosto de muitas coisas, às vezes eu vou compartilhar com vocês receitinhas que eu faço em casa. Vou falar de organização ainda assim. Ah, uma diquinha pequena ou grande, sei lá, o que vocês tiverem dúvida, vocês podem passar também que eu respondo. E falar de mim, falar de cabelo, falar de maquiagem, de roupa e tal, de moda, que eu não entendo muito, mas eu acompanho bastante. Comecei a ficar mais interessada nesse assunto. E nisso que eu já tenho assistido, eu pensei assim, bom, eu já mudei o nome do blog várias vezes. Mas, agora que eu quero fazer algumas mudanças ainda, quero deixar ele cada dia melhor, pretendo conseguir fazer isso. Então, eu pensei, que nome colocar? Tem que ser aquele nome, quando as pessoas olhem, identifiquem, que tem a minha cara, que tem a ver comigo. Que nome colocar? E quando essas coisas são pra gente, a gente é muito crítica. Então eu fiquei pensando, pensando, veio vários nomes na cabeça, e eu pensei, por que eu tô pensando tanto? Tá óbvio, tá na minha frente. O nome que mais me vai identificar, vai ter a minha cara, é o meu próprio nome. Patrícia Fritz. E eu pensei, poxa, tá aí, é essa a ideia. Porque, desde pequena, eu sempre fui conhecida como a Fritz. Ah, lá vem a Fritz. Lá vem a Fritz, a Fritz tá vindo ali. Na faculdade também, era conhecida como Patrícia Fritz. Então, ficou, marcou, sabe? Então, as pessoas me conhecem, você fala, a Patrícia, a gente fica com quem? Ah, a Pati, a Fritz? Ah, sei quem é. Então, é isso. Hoje, a partir de hoje, o blog muda oficialmente, agora sem mudanças, pra Patrícia Fritz. O Instagram continua como Pati Fritz, também não é difícil de achar. Então, é isso aí. Agora, o meu blog muda de nome oficialmente, e se torna Patrícia Fritz. Acompanhe, sigam, dúvidas, críticas construtivas, pode me deixar lá. Se vocês quiserem falar, quiserem falar alguma coisa, que teriam curiosidade de saber. E me digam o que acharam desse vídeo, se eu devo fazer mais. E que tipo de vídeo, de posts, vocês querem ver. É isso aí, obrigada por terem visto o vídeo. Valeu. Beijinhos. E até o próximo vídeo.